Esses dias eu falei pra ela, Marcelina, minha filha, faz dieta. Faz dieta que você vai se ajudar e vai ajudar a mamãe. Aí ela foi na endocrinologista, aí parece que é endóquino, falou pra ela comer de 3 em 3 horas. Agora você vê, titi, ó, quando você quer dar pra me ajudar? Aí eu falei pra ela, eu rebati. Eu falei pra ela, Marcelina, minha filha, é de 3 em 3 horas? É um iogurte, é uma fruta, não é de 3 em 3 horas a lasanha. Mas você acha que ela escuta? Merda nenhuma.